Atenção, um roubo de bola interessado de um dela a convidar, atira a bola! Aí que tá, gol! É, é verdade, estamos aqui a rever o lance, uma expulsão com classe, há que se dar mérito, Igor Leiximento, a esta expulsão, parece que o guarda-redes terá saído em fazia, Igor Leiximento, uma expulsão, é possível. Muito bem no setor intermédio, portanto, tem estado a fechar todas as linhas. Atenção, olha o primeiro de agosto, mais uma vez com o Lhudel, a combinar com o ar e papel, o remate de Lhudel! Ai, 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 que remate! Matavílio Cádido! Responsabilidade para a manutenção da baliza, porque eu vi muito bem, estou próximo, saiu pinta branca, apesar de este remate de Lionel, a bater aí no quadro direito do guarda-redes da promoção de Santa Vida, que acertou, que não viu nada, já estava abatido, mas a bola... Pessoal, olha, que nem quando o primeiro de agosto, ai, 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 sai o remate, não insistam no que irá, tira o cruzamento! Ai, 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 Santa Catarina! Quem fica frustrado é Dragan Ovidio, técnico da formação militar, levantou do banco, não gostou do gesto técnico executado por Lionel, que já estava na área pequena, mas mesmo assim, a bola foi lá no bairro, na rua do comércio, aqui no Ija. É, 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 abri-lhe o cândido! É verdade também, há instantes, a nossa realização mostrou-nos aquilo que fazíamos referência, relativamente ao débito, só no quanto a vai ter, tira tudo! Gol! E bateu o guarda-redes da formação do 1º de Agosto na Blue e está feita a igualdade aqui no Estádio Municipal 4 de Janeiro. Aqui é a reposição do lance, repedição melhor, reposição e repedição não é necessariamente a mesma coisa. A cabeçada deste que por sinal é central e o melhor marcador é ir a bola a Zap. A peste do seu Zap, a bela finta de Kila, deixa para o Aripapel, olha o Aripapel, sai o rebate, dá um ensaiado a culminar ali, grande jogada, atira o gol! 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 Uma jogada bonita, Igor Nascimento, os adeptos a fazerem a festa, é de facto, este resultado a satisfazer os adeptos militares, conforme vemos na imagem. Mas fazer referência à jogada bonita aí, a sair do meio do campo, jogada convidada a milho, gandido e este lance que termina em gol fantástico. Em verdade, foi uma jogada protatorizada por Aripapel, já no meio do campo da formação do Santa Rita de Cássia. Um, dois toques para aqui lá, este já na grande área, colocou a bola dentro das malhas do guarda-rezes da formação de Santa Rita de Cássia. E está feito assim, o segundo gol para a formação, está feito o segundo gol para a formação do Pedro de Agosto. Agosto passa por cima do marcador, dois um, aqui no estádio, quatro de janeiro. Igor Nascimento, Aripapel aqui a livrar-se muito bem dos aniversários. Trocou tudo mais, perdeu a bola, recupera o primeiro de agosto que vai sair em contra-ataque. E o público puxa, Aripapel tem espaço, tem terreno, atenção, olha o primeiro de agosto. Aripapel atira, grande fita, entrou e atira, grande defesa! Desta vez, Aripapel Abílio Cândido. Prefiro fazer o remato que levanta público aqui no estádio, quatro de janeiro. Exatamente, Abílio Cândido, portanto, foi um individualismo positivo. Aliás, conforme aconteceu no comum, o segundo gol marcado, Aripapel passou por vários adversários. O mesmo aconteceu neste último lance, pena é que o remate, portanto... Podemos dizer que é uma espécie de Manchester City. Exatamente. Do ponto de vista do plantel. Atenção, grande intervenção do defensor do primeiro de agosto. Mais um baita bola lá para... Abílio Cândido, parece que vamos ter mais uma substituição da equipa do Ismael. Mais deprata aqui a bocado. Olha o Nelson, nos passam todos em relação. Olha o Nelson, atira! Golo, 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 golo! Golo, golo, golo! GOOOOOOOL! E Leonel e Gustão, estamos aqui a rever as imagens. Aí está Leonel, então, fazer aqui o terceiro golo da formação do primeiro de agosto, numa recarga após um remate de Nelson da Luz. Apareceu ponto de lança da formação militar a disparar à baliza a guarda de Toy. Está feito, então, o terceiro golo da formação do primeiro de agosto. Uma grande jogada de Nelson da Luz, portanto, um jogador que eu dizia há muitos anos atrás, que tem muita qualidade e ainda tem muito para dar ao nosso futebol. Um jogador muito irreferente, que passou cerca de quatro adversários cara a cara com o guarda-redes no lado esquerdo. Fez um remate pesado para o outro ângulo, nesse caso, inferior esquerdo, com a baliza de Toy. Toy, corre! E uma sal muito bonita, aplaudida pelo público de Macaia. Macaia parece que vai encurrado. Pressão de Bonifácio. Grande Bonifácio! É um jogo, é um jogo, muito bem jogo. É um jogo, é um jogador que já demonstrou muita validade. É um jogo diante de Ferrovia, nesse caso, quando entrou no lugar do Bobo na equipa do primeiro de agosto, é uma grande responsabilidade. O jogo do Bobo tem sido um dos jogadores mais discretos dessa equipa do primeiro de agosto. Olhosito, falávamos dela e já passou por todos. Deixa para o Aripapel. Aripapel, bela simulação. Atira ao lado! Não passou distância! Foram por aí, 30 centímetros, a baliza guarda do Toy. A bola não passar muito distante, remate de Aripapel fora da grande arma. O Aripapel aconselha mais cada vez mais, tanto grande jogo que está a fazer. Olha o Zito, bela simulação. O Zito já invadiu, passou o candome velho. Olhosito entra para a pedreira. Sai o rebate! Gol! 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 Redobri! Zito no Bobo! Olha uma jogada fenomenal deste menino, este garoto do primeiro de agosto, é promessa no futebol angolano. Zito rasgou o lado direito, colocou a bola no interior do peixe esquerdo, fez o remate a bater o guarda-redes da formação do Santa Rita de Cássia. E o placa está a 4-1, aqui no 4 do Janeiro. Zito André Sebastião no rumbo, ou simplesmente Zito no rumbo. Naição do dia 9 de março de 2002 em Nuada. É um pequenote que tem desacertado. Estamos aqui a rever do lance. É o da narração, fazia referência de que passava pelo candome velho, passou pela pedreira e só terminou precisamente quem quilava, que engordentemente fez o gol. Mais um grande gol do Zito, mais uma grande jogada individual do Zito, jogador desequilibrador, que falávamos há pouco tempo que estava praticamente invisível neste jogo. E um dos lanços do Zito, não muito forte, mas bem colocado, acabando por bater.